Nunca derrotado, nunca ameaçado, o rei do ringue, o líder dos robôs, turbem-se para o poderoso... Oi... Era isso? Que bosta! Ai, continua, né? Pra vocês verem que eu não sou um robô, tá bom? Cabeludo, barbudo, tô de fone, bonito e pomposo, tranquilo e sereno, show? Casadas, saiam da live! Vocês não me deixem vergonha, ó, já fico com vergonha, já vou embora, hein? Já. Isso, agora mostrando a carinha, é só temporariamente. Será? Vou desejar a todos uma excelente noite com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Que lindo, cara! Gostaram do que viram? Foi ótimo. Show! Vamos ver os dois ativos em destaque hoje? Dogecoin ao lado de Troy e estudar os dois. Doge e Troy. Troy e Doge. Doge e Troy. Troy e Doge. Muito bem, temos notícias relacionadas a Doge, tá? Mandou o serviço pra buscar pra nós. Elon Musk vai aceitar na compra de carros da Tesla. Os dois ativos que mais destacaram hoje, Troy e Doge, então já foram estudados. GMT, observem bem, está iniciando a sua retração da movimentação. Parou de fazer máximas, fez nova mínima, fez nova mínima, fez nova mínima. Vamos ver como é que vai se comportar hoje, GMT. Vocês parem de ficar botando seu dinheiro em mico. Se eu tiver caca, joga agora. Já sabemos que isso aqui vai devolver, gente. É recente, é novinho. O que você acha da cake, do steak dela? Ô, BR, a cake também está gerando só liquidez, né? Toma cuidado aí. Graças a Deus. É impossível. Presta atenção. Eu quero que vocês tenham bom senso, total. Eu faço essa gentileza pra vocês, tá? De ver alguns ativos assim. Mas observe como fica impossível. É, a parada é chata. E aí fica uma live totalmente chata. É, só bagunça. Eu gostaria muito de fazer isso, mas vira uma bagunça danada. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Está cutucando lá, hein? Está cutucando. Está perdendo a média móvel. Pronto, ó. Nós temos que ler de novo. Eu queria ler mais rápido que um coelho tão veloz como uma tartaruga ninja. Eu digo vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai murchar e apoder. Quem é que está comigo aí, hein? Obrigado a todos. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Então, vamos lá.